Presidente da Câmara Municipal de Pentecoste, vereadora Valdalice Braga, uma avaliação desses seis primeiros meses de gestão à frente do Parlamento Municipal. Bom dia a todos. A avaliação que nós, Câmara Municipal de Pentecoste, podemos fazer no nosso primeiro semestre, nos nossos primeiros seis meses, é uma avaliação boa, ao nosso ver, porque nosso Legislativo hoje está mais organizado, está com os pés no chão, cada vereador já tem muita sua consciência dos trabalhos que têm que ser feitos na Câmara Municipal de Pentecoste. Todos os projetos de lei que chegaram aqui, requerimentos, portaria, tudo que o Poder Legislativo pode fazer, em conta das leis, foi executado e com certeza, na minha avaliação, nós procuramos fazer o melhor para o povo de Pentecoste. E para o segundo semestre, nós aguardamos a ser criada aqui, além do Portal da Transparência, nós temos uma ouvidoria onde a população vai poder fazer suas sugestões, suas críticas, participar. Com certeza, se nesse primeiro seis meses, através da rádio Difusora e do blog Notícias de Pentecoste, a população pode estapar do que está acontecendo na Câmara Municipal, do que realmente o vereador faz, de como se pode legislar no município, agora, com certeza, com essa ouvidoria, nós vamos poder estar mais perto da população.